Enfermagem é presente Enfermagem é presente Do pré-natal ao nascimento Da admissão ao hospitalar Do tratamento até a cura No sofote ou na escuridão Quando você chama ela te atende Quando você chama ela te atende Com alma alegre e coração tranquilo Envolve, abraça, pulsa e vibra Está presente no passado, no presente Quando você chama ela te atende Quando você chama ela te atende Quando você chama ela te atende Nada nem que nota, que processo que orienta Na palavra que conforta, tem colo que acorde De branco a azul, verde até rosa Uniforme não importa, cuidado é garantido Silêncio respeita a lágrima que corre Na alegria ou na tristeza com o amor que ela cuida Presente, está presente no passado Presente, está presente no presente Presente, está presente no futuro Presente, está presente Do pré-natal ao nascimento Da admissão ao hospitalar Tratamento, tratamento até a cura No sofote ou na escuridão Quando você chama ela te atende 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 Com alma alegre e coração tranquilo Envolve, abraça, pulsa e vibra Está presente no passado, no presente Quando você chama ela te atende Obrigado